Fala aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a mais um vídeo de liberação de script totalmente grátis para você utilizar na Ike Option. Eu estava utilizando esse script agora na parte da manhã, fiz aí alguns acertos, fiz algumas operações, achei ele interessante e hoje estou liberando para vocês. Ele trabalha com médias móveis e suporte e resistência, tá gente? Mas eu sempre aviso nesse tipo de vídeo, o script galera, nenhum deles é 100% de acerto, isso não existe, assim como também não tem uma estratégia 100%. Ele vai te ajudar a trazer a probabilidade do acerto a seu favor. Então se você quiser utilizar o script como mais uma forma de bater o seu sinal, vai de ajudar na sua estratégia, eu acho ele bem válido, tá bom? Então vamos lá, para quem já conhece o meu canal, na primeira parte eu vou ensinar como funciona a minha plataforma, né? Onde você faz o download e na segunda parte vem o tutorial do script. Então caso você tenha chegado agora, além de não deixar de se inscrever e deixar aquele like para ajudar na recomendação do vídeo, eu vou passar como que funciona a Trader Bots Club. Pessoal, no primeiro link aí da descrição tem o meu site Trader Bots Club. Você vai clicar nele, você vai para esse meu site aqui, eu mesmo criei, é 100% seguro. Aqui eu libero robôs e scripts grátis, também cursos grátis para quem não tem embasamento sobre esse mercado ainda. Tenho certeza que vendo os cursos grátis que eu libero aqui, você já vai de básico para intermediário e vai começar a fazer melhor as suas operações, tá? Aqui você vai clicar em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu melhor e-mail e vai colocar uma senha. Colocou sua senha? Clique em confirmar. O seu acesso será imediato para a minha plataforma. Aqui é o painel de alunos, onde você tem muita informação. Aqui é onde eu faço as minhas atualizações, tá? De novos robôs, novos scripts, novas atualizações. E tenho aqui links importantes para você se cadastrar, caso você não seja cadastrado em tal corretor, em tal plataforma. Tem o Winrar, principalmente que ele precisa para você fazer os downloads de robôs e scripts da Ike Option, tá? Aqui um aplicativo grátis para você utilizar para fazer day trade com robôs na Binary e na Derive. E eu tenho aqui, galera, cursos grátis, Binary, Derive, Ike Option, IC Markets, FBS, MetaTrader. Tem muita coisa aqui que você pode estar utilizando gratuitamente, tá? Para pegar o script de hoje, você vai vir aqui, ó, robôs grátis, bots e scripts Ike Option. Aqui, galera, você se cadastrou uma vez, você não precisa se cadastrar novamente, tá? Tudo que eu liberar aqui vai ser para sempre na sua conta. Você vem na segunda página, cada retângulo desse é um robô ou um script e você vai vir aqui, ó, tá vendo? Script, suporte, resistência, média móveis, número 21. É esse que eu estou fazendo. Você vai clicar em ver detalhes. Aqui nessa página, pessoal, vai ter um vídeo tutorial sobre esse script que eu estou fazendo hoje. Só não está aqui porque ainda, como eu estou fazendo o vídeo, o tutorial, ele vai estar corrigido assim que eu soltar o vídeo, tá? Então não se preocupe que vai estar tudo certinho aqui. Você vai clicar em efetuar download. No Mediafire você vai fazer aqui o download do arquivo, tá? Clicou aqui. Beleza, vai para o seu computador, para a sua parte de downloads. Clica nele e extrai para o seu computador, tá? Não se preocupe porque é um script, tá, gente? Isso aqui não é nem arquivo executável. Aqui você vai pegar o bloco de notas, vai copiar toda essa codificação que tem aqui. Ou você vem aqui, ó, editar, selecionar tudo e dá um Ctrl C. Ou você clica em Ctrl A para selecionar tudo também e dá um Ctrl C. Beleza, copiou. Vai lá na sua Ike Option. Clica em Indicadores. Vai em Scripts. AD New Script. Deleta tudo que tem aqui. Deixa uma linha só. E dá um Ctrl V. Deu Ctrl V? Salva. Beleza, o script já está na sua Ike Option. Aí você vem aqui, ó, Scripts. Clica nele. E aqui você vai dar um aplicar. Pessoal, ele trabalha com seis médias móveis diferentes, tá, de diferentes períodos e também suporte e resistência. Ó, SSMA já é uma. Uma MA, duas médias móveis. Mais uma EMA 3. Aqui mais uma SSMA 4. Mais uma EMA 5. E outra EMA 6. Então, você já sabe que é bem complexa aí essa leitura, essa análise que ele vai fazer. Dá um aplicar e ele vai começar a ser colocado no seu gráfico. Galera, eu estou deixando aqui, ó, no time frame de 2 minutos. Eu acho interessante você trabalhar com um time frame um pouco maior. Por quê? Senão vai aparecer muita oportunidade de entrada, tá vendo? Ó, muita venda e muita compra. Se você aumenta o seu time frame, ó, vai pra cinco minutinhos aí. Ele vai novamente voltar a fazer o carregamento aí, né? Só que eu não vou fazer em cinco minutos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu gosto de fazer entradas práticas ao invés de só ficar vendo leitura passada. Porque é muito fácil, né, gente? Eu pegar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aqui é uma win. Aqui é mais uma win. Ah, aqui é outra win. E fica nisso. Eu tenho que fazer entrada prática pra você ver se realmente o script é bom ou é ruim, né? Então eu vou fazer entradinha prática, mas não de cinco minutos. Vou voltar para dois minutos, tá? E fazer umas entradinhas com valor baixo, tá? Porque eu prefiro, meu conselho a você, é entrar com cinco minutinhos aí, tá bom? Então, pessoal, fiz um corte rápido aqui no vídeo, porque ele tava demorando muito pra carregar o script em cinco minutos, tá? Mas já carregou aqui, ó. E vocês podem ver que a incidência do sinal diminuiu. E até fica mais assertivo, tá? Porque você pode ver aqui, essa leitura passada, mandou fazer uma compra aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui mandou fazer uma compra, tá vendo? O mercado subiu, o ativo. Aqui, uma venda, o mercado desceu. Aqui, quando tá só a setinha, eu não tava fazendo a minha abertura de contrato, tá? Eu só abri o contrato quando aparecia a compra. Aqui, mais uma setinha, não faria a entrada. Aqui, mais uma venda, eu efetuaria a entrada. E assim por diante, tá, gente? Você vai, você consegue ver o histórico passado, mas aqui eu vou fazer entradas ao mesmo tempo, tá? Eu acho interessante até, galera, eu efetuar em cinco minutos. Porque é assertivo. Eu acho mais interessante. Então, eu vou fazer o quê? Vou começar com 50, tá? Vou colocar mais ativos aqui na minha observação. Aqui, USD, EURO, JPY. Não vou fazer em dois minutos, gente, porque não compensa. Vai aparecer aquele monte de sinal, tudo encavalado um no outro. Aí, eu acho melhor fazer o negócio certo desde o início, tá? Opa, USD já tem aqui, JPY. Audio, USD. Tem quantos aqui? Já tem seis, né? Não tem nenhum repetido. Beleza, vai começar a aparecer aí nos meus gráficos também. Só que ele demora para carregar esse script, gente, que é uma beleza. Vamos ficar de olho, por enquanto, nesse daqui. É que aqui já passou a minha oportunidade, tá vendo? Eu poderia entrar em venda, mas já está nessa segunda candle. Eu acho interessante você entrar na candle que você está com sinal nela, tá? Porque aí você pega um período bom. Aqui já não dá para acreditar tanto que vai continuar caindo o ativo. Então, deixa carregar. Está vendo? Ele demora para caramba, gente. Ele vai carregar nesse daqui para depois carregar no outro. Quanto maior for seu time frame, parece que ele demora mais ainda, tá? Se você coloca um minutinho, já carrega mais rápido. Dois também. Colocou cinco minutos, já começa essa demora. Por isso que eu dei um cortezinho naquela hora, tá? Vamos ver aqui, ó. É, demora. Aqui, capaz, galera, de eu dar um novo corte e aguardar todos os ativos serem carregados com o indicador, tá? Ele é realmente mais trabalhado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer mais um cortezinho. Assim que estiver carregado nesses meus outros ativos, eu volto para fazer as operações. Como eu vou fazer um valor já com 50 reais, é interessante já estar fazendo entradas mais interessantes e não forçando, tá? Então, deixa carregar tudo. Daqui a pouco eu volto. Beleza, então, pessoal. Já carregou aqui em todos os ativos que eu tenho em aberto. O que nós vamos fazer agora? Entradas no mercado, tá? Aqui teve aquela venda. Ela já está muito distante já do sinal. Aqui teve uma compra, tá vendo? O mercado realmente está subindo. Euro, aqui já tem essa queda. É a mesma paridade, a primeira moeda, né? Vamos ficar de olho aqui em novas oportunidades já para fazer a nossa entradinha. Lembrando, estou em 5 minutos. É mais demorado para aparecer, tá? Nem tão demorado, né, né, gente? Mas aqui cada candle tem essa questão de esperar 5 minutinhos. E eu ficar cortando o vídeo toda vez é chato. Aqui, apareceu compra. Eu vou fazer uma compra aqui, tá? Vou colocar 5 minutos, ó. Só que ele está caindo, hein, gente? Lembrando, o script você pode entrar de acordo com ele. Mas, gente, eu estou vendo que o mercado está caindo aqui, ó. Não é interessante. Se eu ainda puxo o zoom, você pega uma macro movimentação do ativo, ele está meio em queda aqui, né? Então, eu não vou fazer essa compra, não, tá? Vou aguardar aqui uma nova oportunidade em um outro ativo. Vou ficar de olho aí. Se aparece algo em uma candle, está vendo? Não achei interessante e realmente não fiz a entrada. Vocês têm que ter também, galera, essa ciência, tá? Tem que estar consciente nisso. Poxa, apareceu o sinal ali, mas não está interessante para efetuar uma entrada. Sabe quando vocês ficam aí colocando, ah, o script repinta, ah, o script não repinta? Eu já fiz um comentário disso em um outro vídeo. Se você está lá, operando, sem usar script, tá? Sem usar indicador. E você está fazendo suporte e resistência. Digamos que o ativo comece a subir e bata a sua resistência. Você não entra na hora, correto? Você vai aguardar uma confirmação, mas já bateu o seu sinal. O script é a mesma coisa. Bateu o sinal do script, ele vai aparecer o sinalzinho dele. Mas aí você tem que ter aquela consciência de aguardar um pouquinho mais para ver se ele vai romper a sua resistência e se vai haver força vendedora o suficiente para jogar ali para baixo e você apostar na desvalorização. Porque o ativo pode romper a sua resistência e você começar já a pensar em fazer um pullback ao invés de fazer uma desvalorização. Então você fica aguardando realmente o quê? Uma confirmação desse seu ativo. Então essa questão de repinta e pinta, galera, é simplesmente o que você faz de estratégia manual. Tem que aguardar uma confirmação. Eu aqui vou entrar quando der o sinal porque senão vai ficar demorando, né? E eu estou em cinco minutos. Está vendo a compra lá? Realmente não deu certo. Galera, eu estou quase passando para dois minutos aqui para ficar mais rápido o vídeo, hein? Eu quero fazer entrada prática. Comigo é assim, não é só mostrar histórico passado, não. Tem que fazer entradinha na hora. E como está demorando, se eu passar para dois minutos tudo de novo, pode demorar de novo para carregar. Mas eu vou fazer. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar os ativos só para fazer entradinha prática, tá? Vou colocar dois minutos aqui. Aí vai lá, novamente. Vai começar a fazer a leitura, beleza? Olha o tanto de entradinha agora, galera. Mas vamos lá. Audio USD, Euro, JPY. Vamos colocar tudo de novo aí. E agora vai aparecer mais entradas, tá? Se demorar muito, faço aquele cortezinho rápido de novo. E já volto para fazer as entradas. GBP, USD, Euro, GBP. Qual mais que falta aqui? USD, JPY, não tem. Beleza. Colocar esses ativos. Aqui já está o ativo. Aqui está carregando. Aqui vai começar a carregar depois que terminar esse. Então, novamente, um cortezinho. E eu já volto para fazer entrada rápida de dois minutos. Beleza, pessoal. Dois minutinhos. Já carregou mais rapidamente aqui, tá? Os sinais nos meus ativos, tá? Agora eu vou fazer entradas de dois minutos quando aparecer o sinal. Vamos ficar de olho. Pegar uma candle aqui que esteja com o sinal dela, tá? Para aparecer na candle. Vamos ficar de olho. Aqui a compra já passou tempo. Já está na penúltima. Quero pegar um sinal aí próximo. Que esteja aparecendo na hora. Agora, aqui, vamos aguardar. Fico alternando, tá? Entre os ativos. Essa daqui é aquela pegada, hein, galera? Utilizem outros, outras leituras suas. Ó, parece que eu compro. Vou colocar dois minutos aqui e apostar na valorização do ativo. Vamos lá. Dois minutinhos porque o time frame está em dois minutos, tá? Vamos aguardar aí. Mas eu, galera, sempre lembrando vocês, aconselho efetuar com cinco minutinhos de leitura, tá? Time frame e também cinco minutos no seu contrato, tá? Aqui você pode ver, começa a encavalar muita entrada. Aí já começa a ficar mais complicada essa operação. Vamos ver se tem mais alguma aqui para fazer. Aqui está a compra lá embaixo, ó. Não está interessante fazer agora. Aqui não tem nada. Aqui também não. Estou aqui no Audi. Hum, já está bem distante da minha entrada inicial aí. Só que são dois minutos de... Ó, já até sumiu, tá vendo? Sumiu o meu sinalzinho de compra porque veio contra mim a leitura do... Ah, o ativo veio contra a leitura do script e ele saiu. Mas deixa aí. Já apareceu aquela... Naquele momento eu entrei, confiei no sinal do script, mas infelizmente vou tomar um loss ali. Vamos aguardar aí nova entrada. Pegar aqui uma recente. Aqui apareceu venda agora, hein, gente? Estava em compra ali. Se eu vou tomar um loss ali, vou colocar dois minutos aqui também e apostar na venda. Coloquei cem reais aí agora. Aqui eu estou com cinquenta e já desceu muito já o ativo. Aqui eu estou com cem para conseguir pegar a recuperação dessa minha última entrada lá. Aí, ó, dois minutinhos, gente. Aquela coisa. Faz com cinco minutos. Mercado aí, ó. Eu preciso trazer, galera, estratégia manual, né? Faz tempo que eu não trago estratégia manual aqui na IK. Eu acho muito interessante aí, para quem acompanha o canal há mais tempo, eu tenho estratégias manuais na IK que são bem interessantes para você estar fazendo. Sem essa questão de colocar script grátis. São indicadores da própria IK, os populares mesmo que eu utilizo para fazer a operação. Está bem próximo da minha entrada ainda. Aqui foi o meu loss, ó. Menos cinquenta. Esperar finalizar essa entrada aí. Mercado, nesse momento, está bem indeciso, ó. Está ali, próximo da minha entrada inicial. Agora está acima. Aguardar aí que ele comece a cair. Sempre aquilo, galera. Dá uma olhadinha. Pega uma visão mais geral do mercado. O script pode te ajudar, mas ele não é a única coisa que você pode utilizar para fazer a sua operação. Utilize aí mais leitura. Aqui ele está batendo essa resistência dele. Está vendo, ó. Essa linha verde aqui. Agora ele está caindo um pouco mais. Está pegando uma certa gordura. Mas nada que esteja ainda confirmada essa minha win, tá? Vamos aguardar aí, ó. Se você pega pelo histórico, que é fácil, né? Que a maioria faz. Aqui, ó. Vem daqui e o mercado caiu. Vem daqui e o mercado terminou num dois. Não dá para saber se você ganhar ou perder. Uma compra aqui, depois que você faz, o mercado depois deu aquela subida. Aqui o mercado deu aquela descida. Vamos ver se agora ele respeita que venda, né? A candle seguinte foi realmente uma venda. Foi realmente uma queda. Tem caído aí o ativo. E vou recuperar meu 50 perdido e ganhar mais. Vamos ver. Deixa eu confirmar. Beleza. Ganhei mais 39, né? Recuperei meu 50, ganhei 39. Vamos fazer mais uma entradinha aí. Voltar para 50 aqui. Vamos ver um outro sinal. Só mais um sinalzinho para que não fique tão longo o vídeo, tá? Aqui venda. Eu quero que apareça mais recente, tá, gente? Vamos ficar de olho. É só mais uma entradinha. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Já tem três candles aqui de intervalo, né? Lembrando, estou com dois minutos de time frame. Vou entrar com dois minutos ali de contrato, tá? Aqui já apareceu o meu sinal. Ficar de olho. Aqui tem um suporte colocado, tá vendo? Uma linha verde. Se ele aparecer compra, eu entro com compra. Deixar dois minutinhos. Aqui, se ele aparecesse compra aqui, seria interessante, hein? Ó, tá vendo? Aqui, ó. A nossa penúltima candle ficou com o pavio no nosso suporte. Aqui, apareceu. Beleza. Apertei compra aí, tá vendo, ó. Aqui apareceu, na nossa penúltima candle, bateu o pavio no suporte. Essa candle seguinte começou a subir. Ele realmente falou para entrar na valorização. Foi o que eu fiz. Vamos aguardar se eu já saio com uma win ou se eu vou precisar efetuar um martingale, tá? Ele deu uma bela subida nessa candle aí, né? Vamos ver se ele continua essa valorização. Bateu novamente aí minha entradinha inicial. Eu queria realmente que ele aparecesse aqui, né? A compra aqui embaixo. Ele só foi aparecer a compra quando já estava aqui em cima. Aí dá uma complicada. Vamos aguardar aí. Ele está trabalhando próximo da minha entrada inicial. Eu estou fazendo questão, gente, de estar sempre frisando para vocês trabalharem com 5 minutos de time frame e 5 de contrato, tá? E aí você pega uma amostra de mercado, um price action bem mais consolidado para estar efetuando a entrada. Aqui, ó, já desceu bem distante aí da minha entradinha inicial. Deixa eu só pegar uma geral aqui, ó, dos outros mercados. Aqui apareceu compra também, né? Porque a paridade é euro também. Aqui também, tá vendo, ó? Como a paridade é euro, a moeda primária, aí está em todas, né? Aqui realmente eu vou tomar um loss. Vamos ver se eu pego um sinalzinho aqui para efetuar o martingale. Aí meu martingale eu vou ver se é interessante apertar no momento que aparece o sinal ou se eu aguardo uma confirmação a mais aqui da minha leitura, tá? Vamos esperar aí aparecer primeiro o sinal. Ficar aqui, ó, apareceu aqui o sinalzinho vermelho, tá? Mas não apareceu venda. Deixa eu colocar a senha aqui. Vou ficar de olho para ver se aparece venda. Aqui tem um suporte. Ficar de olho aí. Tem o nosso suporte ali, né? Você vê que numa macro movimentação o mercado está com topo ascendente, mas nem tanto, é mais aqui, né? A partir desse momento. Vamos ficar de olho, ó. Está batendo o suporte aqui, ó. Pediu venda, vamos ver? Vou colocar venda aqui. Coloquei quanto, hein, gente? Eu acho que entrei com pouco tempo agora. Esqueci de mudar aqui em cima. Vamos deixar aí para ver se eu já recupero. Era para entrar com dois. Vamos aguardar a entradinha. Está ali trabalhando próximo do meu... Da minha entrada inicial, né? Vamos ver se ele consegue confirmar essa queda. Essa aí acabou entrando com um minutinho. Está ali trabalhando em cima do suporte traçado, está vendo? Fez o rompimento dele. Se você pega a movimentação mais recente, ele está realmente numa queda. Está efetuando o rompimento, está vendo aqui, ó? Aqui era mais um suporte que ele chegou e o rompeu. Aqui desenhou mais esse suporte. Vamos ver se ele vai continuar esse rompimento aí. Ó, no finalzinho do contrato, hein, gente? Ó, ó. Beleza. Se eu entrasse com dois minutos, eu acho que seria bem mais interessante. No finalzinho ali, ele ficou batendo a minha entrada inicial. Só que se eu pegasse dois minutinhos aqui, vamos ver. Vamos só dar um tempinho para ver para onde que vai. Se eu estivesse com dois minutos, estava ainda com o meu contrato aberto. Ele está ali no suporte, ó. Vai, não vai. Deixou um pavio ali, começou a descer de novo. Está vendo? Eu entrei com dois minutos, sem querer, que eu não mudei aqui em cima. É que na IK, galera, eu tenho mais costume de operar na Binary e na Deriv. Uma vez que eu coloco dois minutos lá, todo o contrato novo que eu fizer vai ser sempre em dois minutos. Aqui na IK, eu tenho que ficar trocando. Entrou uma vez, eu vou lá e coloco de novo aqui, ó. Dois minutos e vou lá e entro. Fez sua entrada, de novo. Vem aqui, seleciona, dois minutos. Fica sempre esse tempo decrescente. Já na Binary e na Deriv, não é assim. Você escolhe lá o seu tempo fixo e você vai estar sempre entrando com esse tempo, a não ser que você mude, tá? Mas é isso aí, gente. Mais um script liberado para fazer o download grátis. Só fazer o passo a passo do início do vídeo. Esse meu site tem muita informação legal. Muita coisa grátis para você estar observando aí, principalmente, os cursos para você que não tem embasamento nenhum. Já saído básico para o intermediário, beleza? Então é isso aí, gente. Caso não seja inscrito, já se inscreve aí. Deixa aquele like para ajudar na recomendação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Segue no Instagram e manda inbox por lá também. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.